É só me recolgo, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Por seco sem radar, voando procurar Quem sabe me diz o teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que a mal é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando O mundo me esqueceu, meu sol Vou ficando O mundo sem radar, esperando você Escrevendo Minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tenho de esquecer Memórias e me enlouquecer Minha certeza é você Minha certeza é você Minha certeza é você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando O mundo me esqueceu Minha certeza é você Minha certeza é você Volta 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 Tchau, tchau.